Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Então hoje eu vou estar ensinando aqui a vocês a como formatar o Matur G3 Aqui é bastante parecido com as formatações anteriores Eu vou dar uma dica para vocês, pessoal Para vocês terem decorado em mente o e-mail e a senha da conta do Google Que está sincronizada no aparelho, certo? Porque o que acontece? Muitos aparelhos novos Quando você vai formatar ele pede o e-mail e a senha da conta do Google Que está sincronizado no aparelho Então eles pedem lá quando você está formatando Ele pede insira uma conta do Google que estava sincronizada anteriormente Não sei se esse aparelho vai pedir mais alguns aparelhos novos Então eles já pedem Se vocês não sabem, vocês vêm em configurações Deixa eu tentar focar aqui para vocês Configurações e configurações Tem aqui a opção conta Tem aqui contas Então aqui já tem a conta do Google Então você clica aqui em conta do Google Que você vai ver aí todas as contas que tem sincronizada Certo? Mas vamos lá Vamos voltar aqui Vou desligar aqui o aparelho Vamos esperar ele desligar aí Então pessoal, essa dica da conta Tem muitos usuários que quando trocam de aparelho Eles criam uma conta nova Então isso não é muito bom Porque além de vocês perderem fotos e várias coisas Certo? Você está sempre migrando de conta E às vezes você esquece a senha Então para quem não tem esse costume Eu dou essa orientação Se você quiser aí Para criar um e-mail e uma senha E você ter esse costume de deslogar e logar em outros aparelhos Sempre que você precisar Sempre que você comprar um aparelho novo Porque aí já vai evitar vários problemas Então vamos lá Aqui você vai segurar power E volume menos Aqui volume para baixo Durante 3 segundos Então vamos lá Deixa eu apertar aqui Vamos contar aqui Já foi 3 segundos Já veio para essa opção aqui Vou tentar focar Para vocês verem aí bem pertinho Acho que já dá para vocês verem Aqui tem start Se você passar aqui no volume menos Ou volume mais Já vai aparecer Várias opções Certo? Então vocês vão escolher essa opção aqui É recover mode Então quando você passou aqui do lado E escolher a opção recover mode Você vai apertar aqui o power Para escolher a opção Vou afastar aqui um pouquinho o celular Para ficar melhor Para ficar melhor aí Aqui pessoal Já apareceu aqui nenhum comando Certo? Então apareceu aqui Nenhum comando Certo? Não se preocupem que não é um erro Não é nada disso pessoal O que você vai fazer aqui? Você vai clicar aqui Vai segurar o botão power E vai dar um clique no volume mais Pronto aqui Já apareceu as opções Vou tentar focar aqui para vocês Então eu vou baixar aqui para baixo Tem várias opções aqui Reboot system Se a gente vai escolher essa opção aqui Vou mostrar aqui para vocês Wipe data, factory reset Então você escolheu aí No volume mais também Certo? Você vê aqui no volume mais O volume menos escolheu aí Então aqui você já vai apertar aqui O botão power Para continuar aqui a formatação Aqui você pode Você pode colocar aqui Personalizada Ou essa daqui de cima Eu vou escolher essa daqui mesmo Que é mais simples Então aí já está Já está formatando Vocês verem ali embaixo Já começou a formatar Então Que já formatou pessoal Então agora a gente vai escolher Essa opção aqui Que seria a Primeira opção que aparece Reboot system now Em alguns aparelhos pode aparecer Em outra ordem Mas é essa daqui mesmo Se vocês Dá para ver o nome direitinho Então vocês procuram no aparelho Apertou o botão power Para selecionar E agora está reiniciando Certo? Deixa eu afastar aqui um pouco Já reiniciou Está com brilho um pouco alto Então eu vou virar ali um pouquinho Assim Para não atrapalhar muito a gravação Então não vou cortar aqui pessoal Vou deixar aqui ele iniciar direitinho Não vou cortar aqui a filmagem Para vocês verem aí Certo? Como é que dá certo Então pessoal Qualquer erro que der no aparelho de vocês Caso vocês não consigam estar fazendo essa formação Pode ser um problema na ROM do celular também Certo? Como é um procedimento um pouquinho mais complicado Tem alguns tutoriais aí no vídeo Ensinando Certo? Eu não lembro o nome do programa Que troca a ROM do seu celular Mas se eu não me engano é Zeus Ou é algo parecido Você pode estar tentando aí também Mas é algo mais complicado Então eu oriento mesmo A uma Isso aí é uma assistência técnica Caso vocês não consigam Estar efetuando nesse procedimento Porque esse procedimento É um procedimento para todo tipo de formatação Certo? Então é a formatação padrão Vocês vão conseguir estar formatando eles Praticamente somente dessa maneira Eu particularmente Não conheço outras maneiras de formatar Então qualquer problema na ROM do celular Olha pessoal Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu focar aqui Vou tentar diminuir o brilho dele aqui um pouco Mas ainda não dá Mas eu vou virar um pouquinho aqui Assim já fica melhor A telazinha de bem-vindo Português, Brasil Aqui tem iniciar configurações Do chip Aqui tem a internet Certo? Talvez ele peça É uma conexão com Wi-Fi Pessoal Se você tiver Wi-Fi aí Você clica aí Bota 100 E tal Já entra com Wi-Fi Eu particularmente Vou pular aqui Certo? Vou ignorar essa etapa Aqui ele já está pedindo A conta Do Google Na verdade ele está verificando a conexão Pessoal Eu já ativou o Ezinho ali Da internet e do chip Mas ele está verificando a conexão Eu acho que não vai dar certo aqui Porque está sem internet Mas vamos esperar aqui Vamos ver se vai dar certo sem internet Se não der certo sem internet A gente volta E coloca lá um e-mail E uma senha Para continuar Certo? Aqui está demorando um pouco Eu vou dar pausa aqui no vídeo Para não ficar muito longo Pessoal Então pessoal Voltamos aqui Eu vou mostrar aqui para vocês Como eu não conectei lá A senha do Wi-Fi Apareceu essa mensagem Não foi possível estabelecer Uma conexão com a internet Então tá Vamos tentar continuar Mesmo assim Para ver o que acontece Deixa eu dar um ok aqui Voltou lá Voltou lá Está vendo Para me conectar com o Wi-Fi Então eu creio que Sem uma conexão Com o Wi-Fi Vocês não irão conseguir Então vamos lá Vou conectar aqui Deixa eu dar um pausa aqui Para me botar aqui uma senha Prontinho Já coloquei aqui a senha da internet Do Wi-Fi Escolhi o Wi-Fi E botei a senha Vou clicar aqui em conectar Para ver Acabei conectando errado aqui Mas já tá Já foi ali Já foi Deu certo lá Na primeira Então já está Indo aqui direto Vamos tentar de novo Não deu certo Talvez minha internet tenha caído Mas vamos tentar aqui de novo Deixa eu colocar de novo a senha Não, na verdade Já está conectado aqui Apareceu o nome aqui embaixo Conectado Então vamos tentar Apertar só em próximo Aqui Pronto Está verificando a conexão Vou apertar o pause aqui Para não ficar muito demorado O vídeo Ah, não vai precisar Aqui os termos de privacidade Vamos aceitar e continuar A gente está verificando dados de novo Provavelmente são os dados da conta do Google Olha a mensagem que veio aqui pessoal Aquele negócio da conta que eu falei para vocês Esse dispositivo foi redefinido para continuar Faça login com uma conta do Google Que tenha sido previamente sincronizado nesse dispositivo Bom, é o lance da conta do Google que eu falei Tem gente que costuma A sempre que trocar de aparelho Ou formatar Criar uma conta nova E esquece senha Esquece tudo Então a orientação que eu dou para vocês É ter uma conta do Google Ter uma conta do Google Já decorada Com e-mail e senhas Para sempre que você trocar de aparelho Ou formatar Você já sabe a conta e a senha Que estava sincronizada antes Certo? Então eu vou dar um pausa aqui Que eu vou inserir aqui o e-mail e a senha Então já inseri ali o e-mail ali em cima Certo? Agora eu vou colocar aqui a senha Então já coloquei aqui a senha Vamos dar aqui um próximo aqui Vamos clicar aqui em próximo Aqui eu programei a minha conta Para chegar um código no celular Sempre que eu entrar em um dispositivo Então já chegou o código Já foi tudo automático Certo? Deixa eu vir aqui E está perguntando se eu quero Usar a conta no dispositivo Deixa eu mostrar para vocês Então eu vou apertar só sim Então eu não estou mostrando a tela toda Pessoal Porque é a minha conta pessoal Então eu não estou evitando mostrar assim Para evitar mais problemas Então ali é só confirmar e pronto Estou perguntando se eu quero fazer backup E tal Aqui eu vou apertar só em próximo mesmo Deixa eu afastar um pouquinho aqui Para vocês verem aí agora Apertar em próximo Não vou desmarcar nada Aqui está pedindo para mim adicionar algum outro e-mail Está dizendo que a conta está pronta Eu vou botar agora não Certo? Eu só uso a maioria das vezes Vou mostrar aqui para vocês Vou botar agora não Então eu vou colocar aqui em próximo Aqui também Não é nada de muito importante Recuperação de dados Vou apertar em próximo Aqui pessoal está pedindo para proteger o dispositivo com um senha Eu vou desmarcar isso aqui Porque senão vai pedir para padronizar alguma senha Alguma coisa assim Eu não quero fazer isso Certo? Aqui eu vou ignorar essa outra etapa No caso é a mesma etapa ainda Vou clicar aqui em ignorar mesmo assim Instala o Google Now Vou pular Aqui ele já está terminando de restaurar o celular A conta aqui estava antes Tudo direitinho Então vamos esperar aqui mais um pouco Virar aqui assim para vocês verem melhor Deixa eu tentar abaixar um pouco o brilho Ainda não dá pessoal Então deixa assim mesmo Vou dar um pausa aqui Senão vai demorar um pouco mais o tutorial Então pessoal Saiu daquela tela que já veio aqui Tudo direitinho Para a tela inicial Vou mostrar aqui para vocês O play story Agora eu acho que consigo baixar o brilho Agora Está restaurando os aplicativos Talvez tenha sido alguma opção que eu não marquei Mas eu vou desligar o wi-fi aqui Para não restaurar Então aqui Está tudo direitinho Formatado Os aplicativos aqui Estes aplicativos são o que Estão para restaurar Mas se vocês quiserem Vocês podem estar desmarcando estas opções Durante a formatação Que ele não vai restaurar nada Aqui tudo direitinho Vou mostrar aqui para vocês Não tem nenhum aplicativo Aqui fora dos padrões Que eu não estava usando antes Então é essa a dica Certo pessoal Essa a dica que eu tenho Para deixar aí para vocês hoje O tutorial está meio longo Mas é para ficar bem explicado Pessoal Porque também Tem gente que tem algumas dúvidas Durante o hard reset Durante a formatação Então eu espero ter sonado Algumas dúvidas de vocês Ou a maioria Certo? Porque não adianta só Mostrar aí para vocês Só o início da formatação E o resto vocês ficarem com dúvidas Certo? Então sigam as dicas Que eu passei para vocês Ter um e-mail E uma senha fixa Para você usar Nos seus aparelhos celulares Certo? Você tem que saber aí Para não ter mais problemas Não só na formatação E em outras coisas também Certo? E uma conexão com a internet Ok pessoal? Então essa foi a dica de hoje Se você gostou Já deixa aí aquele super like Se inscreve no canal E eu vejo vocês aí Nos próximos vídeos Tchau Tchau Tchau